Os batismos rapidamente. Bom, foi um privilégio, nesta noite, batizar esses irmãos na Convenção Batista Brasileira. É algo de Deus. A Deus toda honra. Porque foi Deus, foi Ele, somente Ele, que poderia realizar esse grande privilégio. Muito obrigado, Batista Brasileiros. Vocês são bênção nesse projeto. Vocês estão segurando a corda para transformar o Brasil em Cristolândia. Amém, pastor.